I am the mountain, I am the sea, I am the mountain, I am the sea Bom dia Garela, bem com vocês Vamos aqui para mais um dia de cozinha, mais um dia frio pra caralho Firmeza galerinha? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Dormiram bem? Eu dormi bem, apesar do que eu acordei bem mais cedo hoje pra ir preparar o almoço E hoje vamos ter uns trogonofezinhos delícia de frango Vamos ter um porquinho de panela, vamos ter uma comidinha bem delícia hoje Eu levantei um pouco mais cedo hoje, acordei com um pouco de dor de cabeça E agora estou aqui na cozinha, já me preparando pra iniciar os trabalhos Hoje é dia 28 de abril, tá rolando aquela greve geral, paralisação geral, não sei a quantas anda Pelo que eu estava vendo no feed do meu feed da internet, do meu facebook, twitter e tal Parece que está tudo parado aqui em Curitiba mesmo Mas eu não posso entrar em greve Não posso entrar em greve por uma razão simples Porque esse negócio é meu Eu tenho que trabalhar pra pagar minhas pontinhas, né? Bom, mas eu nem vou entrar no mérito da conversa de greve e tudo mais Até porque eu não sei o que dizer, não sei Não sei o que dizer, eu não sei opinar Vamos fazer aí a Glória Pires, eu não sei opinar Porque eu nem li sobre, não informei muito sobre Eu fui tentar ler os textos relacionados ao assunto Falando do próprio projeto de lei, a porra toda É uma leitura muito pesada, é uma leitura muito técnica Não tem envergadura técnica pra lidar com isso, não sei Muita coisa ali é difícil, você tem que pensar muito a respeito Tem que procurar entender alguns termos E tem que ter lido, conhecido muitas outras coisas antes disso Então eu acho que é leviando Eu querer dar uma opinião sobre essa parada toda Desculpa aí, cara, mas eu não tenho tempo Pra essas paradas Eu tenho gravado esses vídeos assim, desse jeito Justamente porque o meu tempo anda curto, né, cara? Eu tenho que trabalhar, tem muita coisa pra fazer Não dá pra ficar problematizando textão na internet Ficar discutindo sobre um monte de coisas Ah, mas isso é falta de civilidade Ah, mas isso... Por isso que as pessoas vão se aproveitar de você Olha, cara, paciência, desculpa Mas eu não tenho tempo mais pra... Precisa parar, não dá? Tem muita coisa pra fazer na minha vida É... Eu não tenho nem gravado muita coisa ultimamente Eu não tenho nem falado sobre vários outros assuntos Porque não dá tempo de ficar lendo Sabe? E ainda assim, cara, mesmo que você procura fazer todo um trabalho de pesquisa Em cima de alguma coisa que você vai fazer pra postar um vídeo Sempre vai ter um filho da puta que vai vir te falar merda Entendeu? Dizendo que você tá errado Mesmo quando você está certo Ou ao invés de te apontar onde está o erro De forma educada Ter um cagado na sua cabeça Então que vai pra puta que vai pra casa do caralho Prefiro gravar meus videozinhos aqui na cozinha de boa Falando besteira com vocês E cozinhando Que eu ganho mais Não é mesmo? Acredito eu que a partir de segunda ou terça-feira A gente vai começar a servir sopas Olha que legal Vai começar a entregar sopas Então um cardápiozinho Sopas e caldos aí Pra quem quiser recebê-las em casa Modeste à parte Fica bem bacana Eu vou focar em sopas e caldos Que são mais clássicos aí Que todo mundo conhece Todo mundo gosta Porque agora desfriou hein gente Agora resolveu Friozinho Resolveu chegar em Curitiba Não faço ideia de quantos graus tá hoje Mas tá frio Dormindo casacado Se não tem rolado Manda coberta Ainda tô me recuperando Do gripão Um tome de 100% Foda é que amanhã Depois eu vou ter que gravar com a Wild Eu espero que eu esteja um pouco melhor Porque tá foda Putz, eu tenho que achar uma posição melhor Pra pôr esse troço aqui Que senão foda Desculpe a auréola aqui em cima Mas é que é a lâminha Bom, hoje tá tendo a paralisação geral Eu já tô mais agasalhado Tá frio pra caceta Eu já terminei de fazer o almoço Então agora eu só tenho umas marmitinhas pra montar né Eu posso papear um pouco mais aqui Na frente da câmera com vocês Vou só acender o fogo ali pra ir aquecendo Olha que tem que fritar a batatinha Então, tá tendo paralisação hoje né Nada que eu vou falar que vai ser novidade pra vocês Quando eu postar esse vídeo Porque já deve ter passado a paralisação Obviamente Com o celular na mão A Mari deu uma saídinha pra ir no hospital Que ela tem uns exames Tinha uns exames marcados pra hoje E eu tô aqui terminando as coisas Provavelmente o trânsito deve estar inferno Vai demorar uma carinha pra ela chegar em casa Mas eu tava vendo aí Essa coisa toda da greve Cara, o que eu tenho pra falar sobre isso Não tem nada a ver com a greve Na real, melhor, tem a ver com a questão da greve Eu não li sobre o assunto Eu não me informei Eu não fui atrás E não foi nem por falta de querer Foi falta de tempo mesmo Eu cheguei a tentar ler lá O projetinho Mas é uma leitura tão pesada Tem tanta coisa Tem tanto detalhe ali Que, meu, eu não tenho tempo hábil Pra ficar lendo Ficar pesquisando Correndo atrás de link Na minha semana também foi corrida Na verdade a minha vida tem sido corrida Tem que trabalhar Tem cliente pra atender Ainda bem, tem um monte de cliente pra atender E tem as bandas também Então tá tudo bem turbulento Aí chega o final do dia A gente tá cansado Se rola com o Berto Fazendo filme Falando besteira um com o outro Eu ia amar Eu não tive tempo Não tive muito interesse De correr muito atrás Porque não dá tempo É um troço que toma muito tempo Eu não quero ficar falando besteira Falando coisa na internet Emitindo opiniões Acerca das razões da manifestação Acerca de toda essa questão Sem ter conhecimento de causa Eu acho que isso acaba sendo um despropósito A galera já tá fazendo muito disso Eu acho que assim Quem resolveu ir se manifestar Tá no seu direito Deve ir mesmo Pelas suas razões Pelas suas motivos De repente as pessoas entenderam melhor do que eu Porque eu tentei ler sobre o assunto Mas eu li pouco Não me informei tanto Mas enfim Cada um tem os seus motivos Para apoiar Ou desaprovar Tal situação Mas o que eu tava pensando é o seguinte Eu vi muita gente reclamando Da obstrução Ai porque estão obstruindo O caminho das pessoas Porque estão atrapalhando o trânsito Não sei o que Cara manifestação Todo mundo já tá sabendo disso Não é de hoje A gente sabe que quando tem manifestação Existe toda essa Questão do trânsito ficar mais lento De ter gente fechando estrada E tudo mais A gente sabe disso Não é novidade pra ninguém Então assim Se você tem que trabalhar No dia da manifestação Vai trabalhar de qualquer forma Você não está inserido nesse contexto Você não está dentro do contexto de greve Você já tem que contar com isso Se você tá em casa Você tem que contar com isso Se você trabalha por conta Que nem eu Até postei agora no Facebook Se você trabalha por conta Que nem eu Não pode parar Você tem que contar com isso Você tem que saber Que vai acontecer Que o dia vai estar difícil Vai estar turbulento E tem que contar com isso Eu já avisei meus clientes Que eu vou atrasar um pouco Pra fazer entrega Eu já avisei Eu já sei Que vai ser um dia complicado Pra Mari sair Fazer as entregas Que o trânsito vai estar caótico Eu já sei Que tem lugares da cidade Que eu não vou ter acesso hoje Que eu não vou poder levar Então eu já avisei meus clientes É isso, cara A gente tem que lidar com a realidade Independente de você concordar Ou discordar do bagulho Tá rolando Entendeu? E a gente já sabia Que ia rolar Então você tem que se organizar Pra lidar com a situação Pra lidar com a realidade Agora eu não vou nem entrar no mérito Ah, mas por que você não está se manifestando Por que você não fez isso Cara, eu não tenho opinião formada 100% sobre isso Como eu disse Seria uma incoerência gigantesca Da minha parte Eu querer pagar De entendidão De um assunto Que eu nem fui procurar Me informar mais aprofundadamente Não tive tempo A minha vida não é só a internet Eu só fui usar em coisas agora Menos ainda Então é isso Por isso que eu até tenho aproveitado Pra fazer esses vídeos aqui na cozinha Conversando com vocês Falando umas besteiras Aproveitando Que eu estou de boa Enquanto eu estou cozinhando Porque senão Eu acabo não colocando mais nada No meu canal também Tipo, acaba não dando tempo Eu até peço perdão Mais uma vez Pela qualidade dos vídeos Que não está tão boa De áudio nem de vídeo Mas acho que logo vai melhorar Eu estou aí Pra ver esquema Pra arrumar uma câmera e tal Logo as coisas se ajeitam Mas por enquanto Eu estou gravando assim De um jeito mais informal também Agora eu já pude colocar Um cachecolzinho Uma toquinha Porque eu não vou mais cozinhar Agora eu só vou montar na rica Fritar uma batatinha e tal Mas é isso, sabe gente Eu penso que O que eu vi hoje Foi que vários pontos da cidade Estão tomados pelas pessoas As pessoas estão se manifestando Eu moro próximo da rodoviária Aqui em Curitiba Então eu escutei barulho De carro de som Escutei barulho da galera Gritando aqui por perto e tal Mas eu não sei como é que está lá fora Acho que eu vou ter mais informações Na hora que a Mari chegar em casa Que a gente não saiu de casa hoje Pra nada Então complica um pouco a vida E a Mari foi no médico Fazer o exame da coluna Tirar o raio-x da coluna E passar no mercado Tinha umas coisinhas pra comprar e tal Acho que o mercado está aberto Mas assim Eu não estou sentindo Tanta grande diferença Talvez porque eu não saio de casa Porque eu trabalho de casa Mas eu penso que assim, cara Se existe uma legitimidade Nessa manifestação Se as pessoas Estão de fato se manifestando Que se manifestem Então Espero que se mantenha pacífico Como eu tenho se mantido até agora Com exceção daquela coisa Queimar pneu Essas coisas na rua Mas isso sempre acontece Pra obstruir o trânsito e tal Eu não chego nem a ver violência nisso Não é agradável Faz uma bagunça do cacete e tal Mas Não vou entrar muito nesse mérito Essa é uma discussão Que eu não quero ter Sabe Acho que eu já falei até demais Pra alguém que não quer ter Esse tipo de discussão Mas enfim Acho que é isso No mais é isso, né Eu também ia acompanhando A Cozinha Pirata Como eu costumo, né Eu percebi que vocês gostaram Desse formato de vídeo Eu vou continuar fazendo Mas agora eles vão ser mais curtos Porque eu já me acostumei a gravar Eu já consigo saber os horários bons Pra gravar alguma coisa, né Tipo agora que eu estou no meu intervalo Vai dar menos trabalho Para editar também Ainda estou meio testado Meio com gripe Bom, é se eu consigo soltar Um vídeo desse por semana Ou dois por semana Vamos ver como é que A coisa rola, né Que agora eu estou na corridinha Graças a Deus Mas Vamos com calma Se pá Depois eu gravo mais alguma coisa Já volto aí Mas enfim Vamos aproveitar Enquanto a batatinha frita Pra falar de assuntos genéricos Da semana e tudo mais Já que eu estou com tempo livre aqui Eu falei pra vocês Que eu ia comentar Algumas coisas da semana Quem sabe Algumas notícias Sei lá o que Enquanto eu estou cozinhando Enquanto eu estou na cozinha Pá Aproveitar o tempo, né E Estava vendo lá Aquele esquema da guria retardada Que botou o porquinho da Índia No micro-ondas Eu nem li a matéria Nem vi o vídeo, entendeu Eu não quero ver essa merda Na minha frente Eu acho um absurdo Um troço desse, entende Eu só vi o vídeo do Pirula Explicando Falando sobre isso, né E Basicamente O que eu tenho pra dizer É a mesma coisa Que ele falou no vídeo dele, cara Acho que as pessoas estão se expondo na internet Cada vez mais Não que seja novidade Mas Essa exposição Ela é muito desmedida A galera não sabe muito bem O que está fazendo Da própria vida, entendeu E é claro que é condenável a atitude da guria Entende Só que também não é novidade A gente sabe que esse tipo de merda já aconteceu antes Não acho que vai ser a última vez que vai acontecer esse tipo de besteira Esse tipo de bobeira, cara Sabe Adolescente é tudo retardado Adolescente sempre faz merda Eu quando era adolescente Fiz muita cagada também Todo mundo quando é novinho faz cagada Todos os olhos do celular Os olhos do peixe do outro lugar Porque Tenho que ver como é que está Se a patrota vai me responder aqui Mas eu penso que A gente precisa Entender que Hoje em dia A internet Ela permite uma exposição muito mais rápida Muito mais fácil E a velocidade De informação A velocidade com a qual a gente recebe a informação Ela é muito rápida As coisas viralizam muito rápido Nossa, está brilhando pra caralho minha cara As informações viralizam rápido Então qualquer cagada que você faz Na época que eu era moleque Você fazia uma merda Eu não ia aparecer um nube teu na internet Não ia aparecer um tweet teu Não ia aparecer um texto Um vídeo idiota que você fez Fazia as cagadas que eu era piável Não tinha celular Não tinha internet Não tinha essas coisas que mostram Em tempo real praticamente As merdas que você está fazendo E hoje em dia A gente tem uma exposição Delente disso Então não é nenhuma novidade Sabe? As merdas que as pessoas fazem Não é novidade A novidade é que hoje A gente tem mais exposição É muito mais rápido Pra uma pessoa Se mostrar na internet Mostrar uma cagada Que foi feita Essa que é a diferença Não tem nada de novo As pessoas falam Ah, é porque não sei o que Porque Meu Deus, que horror Como se nunca tivesse acontecido Entende? Como se nunca Se você nunca tivesse ouvido falar Uma história De algum filho de uma puta Que enfia um bicho dentro de um microondas E a piligou Entende? Como se você nunca tivesse ouvido falar De uma pessoa Que tirou o foco pelado Por exemplo Se nunca tivesse ouvido falar De um cara Que fez uma merda Homérica Sabe? Tipo que nem A gente tem muito vídeo agora Mostrando tipo Atos de machismo Atos de racismo Atos de determinação Pessoas maltratando animais Tem vídeo disso O tempo todo Na internet Tipo pipocando Isso sempre aconteceu Gente Sabe? Qual a novidade? Vocês acham Que inventaram ontem Essas coisas? Só que o que acontece É que nós temos Essa camerazinha Que esse negocinho Olha o tamanho desse aparelhinho Ah, vocês estão vendo? Óbvio Mas olha Aparelhinho Ficado na palma Na minha mão Sabe? Com conexão à internet Você sai fotografando Filhando o que você quiser E posta Entendeu? E pior Muitas vezes você pode até Distorcer Uma situação Distorcer um fato Eu não estou dizendo Que nesse caso da guria Que botou o bicho No microondas Aí está certo Nada a ver No amor de Deus É absurdo Mas o que eu quero dizer Com isso É que É muito fácil Você distorcer Uma situação Você pega e filma Um negócio Tira de contexto Eu corto o vídeo E põe na internet Então até que Às vezes eu vejo Os comentários Os vídeos Imagens Eu vejo fotos E a galera descendo o pau Ou apoiando demais Uma parada É muito burro Para mim esse raciocínio Eu às vezes Só fico observando Fico esperando Para ver qual vai ser O desenrolar da parada Por quê? Porque tudo tem que ter contexto É que nesses dias Eu vi uma foto lá Daquele negócio Dos caras Forever alone Do cara que vai lá E entrega flor para a guria Ele ia dar uma tesourada nele Tinha um monte de fotos Dos caras tristes Com buquê de flor Assim é isso São os homens Que dão valor para as mulheres Não sei o que Cara Você pegar uma foto dessa Tirada em contexto Botar um texto ali Junto Afirmando algo Ou acusando algo É fácil Né? Agora qual é o contexto? Daquelas Um monte de fotos Entendeu? Tipo a situação Pode ser muito parecida Você pode olhar ali O cara todo Várias fotos dos caras Sentados com buquê de flor Chorando e tal Mas qual é o contexto? Pode ser que tem um cara ali Que foi babaca Com a namorada Foi pedir desculpa Ela não aceitou Pode ser um cara que Sei lá Tipo Realmente foi querer Fazer um agrado com a guria A guria não aceitou A guria não gostou Né? Assim como pode ser casos Até do cara que nem tinha A ver com a namorada Cara De repente era um funeral Que o cara levou uma flor Alguma coisa Vai saber meu irmão Deixa eu dar uma olhada Uma batatinha Então como eu tava falando Esse negócio de tirar as coisas Do contexto que me irrita Sabe? Tipo Meu Se você quer Disseminar alguma coisa Se você quer mostrar uma informação Mostra uma informação Se você quer prestar algum tipo De jornalismo Informal Tente ser honesto Pelo menos Não sei que as pessoas Não são honestas em geral Mas tenta ser honesto Porra Fala real Entendeu? Mostra real Sabe? Escreve o que aconteceu O que aconteceu de verdade Mano Relata o que aconteceu de verdade Eu sei que a gente sempre Vai ser opinativo Que a gente não tem Que não ser 100% imparcial Mas porra Sabe? Agora no caso dessa menina Veja bem O menino ficou bem Becil de 16 anos Que deu risada Até onde eu sei Gravando vídeo lá Botando bichinho dentro do micro-ondas E tal Uma idiota Uma retardada Tem que ser punida? Claro que tem que ser punida Mas assim E toda essa Essa malhação virtual Que a gente tem E todo essa Esse linchamento virtual Que acontece com muita frequência Cada vez mais frequência Hoje em dia Eu tenho Algumas reservas Em relação a isso Porque eu penso o seguinte Eu já fiz coisas Na minha vida Que são bem Dignas de vergonha E Eu penso Se isso tivesse aparecido Na internet Porra Eu seria linchado virtualmente Talvez por uma bobeira Que eu fiz no momento de Otis Ah Mas ela foi consciente Claro que foi Tem que se fuder mesmo Saca? Mas por outro lado A gente tem uma galera Problematizadora pra caralho Que ficava Ah, mas vamos evitar o bullying Ah, porque o bullying Já fez muitas vítimas Porque muitas pessoas Já se mataram Porque não sei o que Fulana foi exposta E se matou Eu acho que isso vale Pra todos os lados da moeda Saca? Não é só pra pessoa Que de repente Teve alguma coisa Deixatória Sua exposta E por causa disso Acabou desenvolvendo uma depressão Desenvolvendo Uma ideação suicida Algo do gênero Sabe? Eu acho que vale também Pra quem fez uma perda Era cagada Mas está sofrendo Um linchamento virtual Também Saca? Tipo Não é uma questão De que Ah, porque não é pra tanto Mas é que eu penso Que acaba sendo Dois pês E duas medidas Entendeu? Você tem uma pessoa Que sofreu Um ataque virtual Por uma merda Que fez Já teve as contas Derrubadas E tal Eu acho que na verdade Sabe o que eu penso Sobre essas paradas Eu acho que devia existir Algum tipo de De punição Possibilidade de punição De afastar Algumas pessoas Da internet Sabe como é que é? Tipo assim A pessoa vai lá Faz uma puta Uma cagada Expõe uma merda Na internet Eu acho que essa pessoa Podia ser tipo Excluída da internet Podia existir esse tipo De punição Não sei se perante lei Algo do gênero Ou algo até junto As próprias redes sociais Não sei se isso seria possível Mas eu imagino Que seria interessante Você poder simplesmente Excluir algumas pessoas Dali Da internet Saca? Tá muito Black Mirror Esse papo Mas é sério Tipo A pessoa vai lá Faz uma merda Sabe o que você faz? Bloqueia todas as contas dela Essa pessoa não pode Mais interagir Socialmente pela internet Eu acho que é a mesma coisa Com uma espécie de cadeia Entendeu? Por que uma pessoa Vai presa Com uma cagada? Pra ser retirada Do convívio social Com as pessoas E pra pagar Por um crime que cometeu Eu acredito que virtualmente Funcionaria da mesma forma Ah, você fez uma cagada Na internet Fez uma merda Então é o seguinte Você não pode mais Aparecer na internet Você não pode Interagir Com as pessoas Pela internet Parece utópico Enfim, eu tô viajando Mas foda-se Essas conversas Que na presença São informais E é minhas viáveis mesmo Não levem muito em conta As coisas que eu falo Por aqui Ou levem em conta Mas não de forma tão Pesada Porque não tem roteiro Não tem pesquisa Só tô batendo um papo Com vocês, beleza? Agora sim Pra resumir essa história É condenável sim Eu acredito que ela merece Ter uma punição Acredito que o fato De terem derrubado As contas dela Pelo que eu ouvi falar Derrubaram as contas Do Twitter Facebook Instagram Uma coisa assim Já é uma excelente punição Não é o suficiente Mas eu acho que Esse daí é o tipo de coisa Que precisaria ser levada Assim a esfera legal Seja por parte Pra que ela responda Mas os pais respondam Porque afinal de contas A criatura é de menor E a gente sabe Que pessoas de menor Quando fazem cagada Nesse país Os pais Ou os responsáveis Pela mesma Que são penalizados Por isso Eu acho que Merece sim Essa penalização A mãe postou Parece que um testão Lá se justificando Cagou no peidar Desculpa A senhora tinha mais É que calar a sua boca E botar a sua filha No lugar dela Porque esse pau Vai cantar Na sua cabeça O problema é que A gente tem uma política No Brasil Muitas vezes Como eu falei Dois, três, duas medidas O pau que bate no Francisco Não é o mesmo que bate no Chico É problema né Pô se pagar Uma boa alternativa Eu fazer assim né Cara Eu gravar esses vídeos Comentando notícias Ou coisas que aconteceram Ao longo da semana Aqui na cozinha Enquanto eu tô trabalhando Assim eu ganhei o tempo Eu já queria fazer isso né Acho que eu comentei no Facebook Com a galera Que eu queria fazer uns vídeos Onde eu Ia comentar Comentar algumas notícias Algumas coisas Mas eu não queria fazer um troço Igual todo mundo faz Tá ligado Tipo que nem o Cauê Moura faz lá Que faz o giro de quinta Ou então a galera que pega as notícias Fica comentando Então tipo os tretanios da vida Não, eu gosto de fazer as coisas Do jeito que mais Mas Qual é a palavra Mais espontâneo Tá ligado Eu não fico fazendo pauta Nem nada Tanto é que Agora que me ocorreu Porque eu tava sentado No computador ali Matando o tempo E me ocorreram esses dois assuntos Bom, a greve Por uma razão óbvia né Porque tá rolando E o lance do Do bichinho lá Que a doida Botou no microondas É porque eu tava Tava vendo o feed ali Alguém comentou Eu falei Pô, tá aí cara Dá pra falar sobre isso Mas não se preocupem Eu não vou deixar de fazer Videolog Calma lá Não vou deixar de fazer Os vlogs Com texto bacana Alguns até com roteirinho E tal É que isso aqui É praticamente um daily vlog Que eu pego e compilo Tudo da melhor forma possível E solto uma vez Ou duas por semana Eu gravo quase todo dia Mas daí eu organizo Antes de botar no ar Então assim Eu acho que Ao longo da semana Eu quero gravar mais uns Divagando e andando Uns paradas assim Eu tô com alguns textos ali Mas é que tá me faltando tempo Sério mesmo gente Eu tô gravando aqui Como eu disse Pra não ficar sem postar Mas tá me faltando tempo Pra montar bonitinho O cenário Filmar Editar decentemente Né Esses vídeos aqui É O primeiro deu trabalho Pra editar Mas esse já não vai dar tanto São coisas mais simples Mais pontuais Pra gravar Então é isso Mas enfim Tem mais umas coisas Pra terminar aqui Daqui a pouco eu volto Agora você pode fazer O origami do Iberê O origami do Iberê? Qual origami? É, o Iberê Moço No último vídeo lá Vou fazer o origami Para segurar o celular Nossa velho Você mesmo Você tá me filmando debaixo Ah Que babaca Vou pôr assim Peladinho Eu também tô me filmando Debaixo Onde é que você quer que eu ponha Você não tem bochechas Nesse tamanho Olha amor De bochecha Nós estamos dois Muito bem Viu Caso você não saia Barba disfarça É Barba disfarça A hora que a gente tiver filho Fudeu Vai nascer uma bochecha É bochecha e bunda Só Crianças É bonita Você tá com a luz bonita Na sua cara Tá brilhando Parece que você é uma criatura Celestial com um saco na cara Não basta ouvir Rolling Stones Tem que tocar um cover Do Rolling Stones Também Essa é muito boa É muito long Isso aí Lounge Nossa Essas musiquinhas pra tocar em festa de rico Eu fui daqui Até Até Balneário com o Muriú Com um amigo O moleque é sócio numa Costume de cabeleireiro grande O único CD que ele tinha Eram versões de Músicas de rock Em loud Af Maria Imagina 5 horas Ouvindo 13 músicas Nesse formato Não Olha Depois de uma altura Primeira vez que eu ouvi Até achei bacana Legal Depois da 35ª vez que eu ouviu Comecei a ficar com o saco cheio Não tem nada que você aguenta escutar Todas as vezes Não tem nada no mundo Que você aguenta escutar Todas as vezes Ah no meu caso tem Você sabe Mas você é louco Você é louco? Olha Você é maluco Amor Isso daí Tá errado Eu vou ter que acusar Por abuso Vocês estão ouvindo isso? Aí me chama de louco Vocês estão vendo como é que é É assim que todo abuso Doméstico começa É só A sua companheira Que chama de louco Faz um vídeo Faz um vídeo No Youtube Reclamando E chamando ela De petista comunista Não Daí não pode Daí dá briga feia Vocês estão vendo Isso daí É uma relação Você sabe que a Mariana Me bate Sabem disso Agora eu vou contar Toda a verdade Para as pessoas Que estão vendo esse vídeo Pede socorro do Bolsonaro Eu gostaria de dizer para vocês Vocês estão vendo o help Escrito aqui em algum lugar Eu estou pedindo socorro Essa mulher me espanca Todo dia Ela me bate com a corrente Com a corrente Ela me amarra Tem um banheirinho No fundo de casa Onde ela me mantém amarrado É por isso que eu tenho gravado Um pouco o vídeo Ultimamente Mas vocês sabem Todos os vídeos Que eu tenho gravado agora É um pedido de socorro Porque essa pessoa Me maltrata Ela te dá uma surra Com a cinta Ela me bate Ela me bate com a corrente E ela me ameaça Com o cintaralho Todo dia Ela me ameaça todo dia Não sei Eu apanhei tanto Que eu já estou fazendo Confusão mental Com as coisas Eu fico amarrado No banheiro No fundo de casa Ela está tentando Parecer inocente Mas não acreditem Nessa carinha bonita Isso aí é uma coisa Que ela fala para todo mundo Que está tudo bem Mas não está Eu tenho apanhado Eu tenho sofrido Olha que sorte Olha Sai daí Camarada E aí é bonito Gostei Não é todo dia Que a gente consegue Uma vaga fácil Agora eu vou fazer compra Com a Mariana Depois eu conto para vocês Eu relato essa história triste Ela está mandando eu tirar Mas vocês estão vendo Já como é que é Mandou eu tirar a mão Não atrapalha o tio Não Deixa o tio passar Isso Diabo Ela está quase morrendo Meia da vua Eu vou passar em cima Viu Ela é legal Com as outras pessoas Ela protegeu o velhinho Mas eu ela é espanta Todo dia Eu não vou chegar nessa idade Eu sei Eu vou Mentira amor Eu sou o retrato do carinho É Carinho na borduada Tipo essa noite Essa noite ela estava Estava pospida Pelo Estava pospida Pelo vítimo Ragatanga A madrugada Mariana estava com o demônio encarnado A mulher saltitava e pulava A noite inteira Seis e meia da manhã Eu falei Eu vou ter que levantar Não tem condição Eu vou ter que levantar Vai limpa a porta Você gosta de me chamar Não Eu vou Fui para a cozinha Para a cozinha Lê, 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 lê Filhar Trabalhar Porque aqui não tem greve Ai, que dia são Vai com dor nas costas Pecado essa criança Aí eu acordei cedo Por isso que eu estava Bem de cedo Filmando Falando merda Com vocês Aí Mariana está enrolada A coberta é grande Eu consegui tirar a coberta Inteira No meio das pernas Não sei como é que ela conseguiu Fazer essa arte Eu lembro que a última vez Que eu vi Mariana Pela manhã Ela apareceu um burrito Enrolado na cama Um burrito Enrolado ali Assim Vocês jogaram Worms Lembra aquele joguinho Worms? Lembra esse joguinho? Os vermezinhos? Você estava aparecendo Não é? Vermezinho Munhequinha Munhequinha Ih, quem é que é? O primeiro de muitos É, pois é Deu fim para a cozinha Eu deixei Deixei Mariana lá Virado no burrito Já vejo nuvens esparsas Na cidade Ontem estava mais bonito Não tinha nuvem Olha esse céu Olha Tem alguém aqui Não tapa e rouba Não, pois é Não, aqui está do bom Não, ninguém vai querer Um iPod 1 Não, ninguém vai querer Um iPod 1 Tá bom, obrigado Só me humilha também Vocês podem perceber Mas agora É só uma forma de garantir Entendeu? Agora eu vou só Andar com tecnologia velha Eu posso Não vou trocar esse carro A gente está com 7 anos agora Acho que ninguém vai roubar Amor Eu acho que A gente podia até trocar Podido de gritar A gente podia até trocar Do carro Podia comprar um Kombi Tem carro mais falência Do que Kombi Nesse mundo? Ainda mais nós Fazemos compra do mercado Deixar A gente deixa As três batatas Dando a Kombi Apodrecer Com aquele cheiro De feira Hein? Quero ver Quem que rouba Uma Kombi Largo as batatas Assim E uma berinjela Berinjela Não tem nada Que seja mais Fedorento Então berinjela É pior Berinjela É cheiro de bosta Mentira Que a berinjela Apodreceu Uma vez Ela não foi tão ruim Ela tem cheiro E consistência De merda De alguém Que cagou ali De criança Não De criança De adulto Tem cheiro de bosta Entendeu? Tem cheiro De carnaval Sabe? Pessoal caga na rua Esse é o cheiro De berinjela Quando eu puder Cheiro de carnaval É cheiro de carnaval No litoral Pós carnaval É cheiro de pós carnaval Em Paranaguá Cara É disso Eu sei porque eu morei lá Não estou falando Eu adoro Paranaguá Mas olha ali Litoral Isso é para o litoral Mariana acabou Me presentear Com um par de crocs Eu estou bem feliz É sério Não é piada não Adoro croc Abaixo o preconceito Com croc Croc é do caralho Não sei se são os frescos Da porra Ei croc é feio Croc é tipo A vizinha gostosa Feia É feio Mas o cara fome Do mesmo jeito Não conta para ninguém Não amor É só os em casa É tipo amigo pantufa Amigo pantufa É aquele que é gureiro Dá uns perrego Mas não conta para ninguém Só em casa Para ninguém ver Só em casa Nossa amigo pantufa Foi foda O que me faz lembrar De um termo Bastante Coloquial Usado por um brother meu Para se referir ao ato sexual Ele falava É só soco na pantufa Soco na pantufa Que expressão estranha Primeira vez que eu ouvi isso A minha reação foi rir muito Depois eu fiquei tentando imaginar O que ele quer dizer com soco na pantufa Eu preferi não pensar muito a respeito Pensem em vocês Não respondam nos comentários Obrigado Um troço meio tipo American Pie Um troço meio American Pie Nossa Meu amor Então agora a Mariana Eu falei para a Mariana Que eu vou com ela a qualquer lugar Até no inferno Se ela me chamar Aí ela falou para mim Vamos no mini preço comigo Fudeu Eu ia ver a boca grande Mas eu estava falando Que eu tenho limite Eu vou com ela em qualquer lugar Até no inferno Mas na barateira eu não vou Quem é de Curitiba E região Conhece A barateira A barateira Para quem não sabe É uma loja de calçados femininos Dizem para mim Já me disseram Que tem calçado masculino lá Eu nunca vi Mas o fato é que é uma loja Que vende muito barato Calçado E aí simplesmente Você sente uma batalha Campal de mulheres Naquele lugar Você chega lá É tipo os primeiros 15 minutos Do Resgate do Soldado Ryan É tipo os primeiros 15 minutos Do Soldado Ryan Só que atrás da sapatilha Atrás da bota Né Essas coisas Já vi gente destatear Eu já vi mulher brigando Nesse lugar Uma vez eu fui com a minha mãe Pela mãe a gente faz tudo É loucura Fui com a minha mãe Eu vi cara Eu vi coisa que eu queria desver Naquele lugar Tipo mulheres querendo bater Uma na outra Por causa da sandália E aí galérica Bom deve fazer uma hora e meia Que a gente chegou das compras E Começou a sair pedido né Agora eu tô pegando fogo aqui Vou pedir pra sair Os meus vídeos da Cozinha Pirata Estão vendo vídeo no carro É só É porque ontem Eu não consegui dar tchau pra vocês Eu não consegui terminar o vídeo ontem A gente tem que fazer compras É sábado A gente tá de folga Entre aspas Vai fazer compra Trabalhar E eu não terminei o vídeo ontem Porque o bicho pegou Meu cu pegou fogo Teve um monte de pedido Graças a Deus Aí Foi O bagulho ficou doido É babou É Foi por isso Então faz enquanto Que eu tô terminando o vídeo aqui Agora a gente vai na loja de cozinha E vai comprar a embalagem E Eu falei Tuarte eu vou fazer sopa Agora a gente vai ter sopa também no cardápio É Porque a gente é chique Agora achei ele falar besteira com vocês Tem que tá doendo meu braço Ficar parado aqui E aí garela Voltei Bom Mais cedo a gente saiu fazer compra e tal Como vocês devem ter visto no vídeo E agora são Quase 10 horas da noite Eu tô terminando meu dia Pena que vocês não podem sentir o cheiro Que tá dentro dessa cozinha Porque naquele panelão ali atrás Eu tenho caldo Que eu fiz um caldo de frango E um caldo de legume hoje Porque eu vou começar as minhas sopas Na segunda ou na Terça-feira Segunda-feira é feriado Então na terça-feira eu já vou começar A Começar A entregar sopas também Porque tá um friozinho Cara, tá uma delícia pra uma sopa E Eu tenho canja As sopas que eu vou ter vão ser canja Canja já tá aqui A base pronta Creme da abóbora Que já tá pronta a base Aqui é uma sopinha de milho Que eu fiz pra mim e pra Mari Não vai entrar no cardápio Infelizmente Porque é inviável Não é sempre que a gente acha Milho e espinafre de boa qualidade Infelizmente Tá uma delícia essa sopa Mas vai ter sopa eslava Vai ter sopa de legumes Vai ter sopa de feijão Caldo de feijão E qual mais? Eu acho que é isso Gente, modéstia à parte As sopas estão uma delícia Tá gostoso pra caralho E o mais bacana É que todas as sopas Acho que só com exceção da canja Obviamente Todas as sopas eu tenho Versão sem carne Olha que maravilha Versão sem carne E praticamente vegana Acho que a única que não tem É, com exceção da eslava Claro, né Porque a eslava vai carne Então a sopa eslava E a canja Não tem como ser vegana Mas todas as outras sopas Você pode pedir sem nada de carne O que é ótimo Porque eu tenho alguns clientes Que são vegetarianos Alguns que são veganos As outras sopas não levam nada Também de origem animal A própria O próprio creme de abóbora Eu uso creme de leite Na finalização Mas é quando eu vou finalizar Então eu posso fazer a versão Sem creme de leite Também pra quem não come Nada de origem animal E vai ser da hora É isso, cara Vai ficar massa, né Todas elas tem uma Tem uma base bem Relativamente simples Mas muito saborosa Então Amanhã um brother meu Amanhã um brother meu Vem jantar com a gente O Oz Faz tempo que eu não vejo o Ozires Vem jantar com a gente aí Fazer a degustação Das sopas experimentáveis Como é que elas estão, né E agora a Mari saiu A gente tá lá aqui Batendo papo Tomando uma cervejinha Tocando ideia Daí ela saiu Chegou uma amiga dela aqui Marina Chegou aí E elas foram Na casa de uma outra amiga Delas Que é aqui pertinho Do lado Foram lá Dar um oi Ficar um pouquinho com ela Eu vou terminar De limpar aqui a cozinha Vou dar uma limpada Na sala Que tá uma bagunça E vou dar uma descansada Quem sabe Até converter esse vídeo Aqui e começar a editar Então é isso, galera Aí mais um vídeo Da cozinha pirata No dia da cozinha pirata, né Na verdade Dois dias Que eu comecei gravando ontem Só que não deu tempo, cara Foi uma correria Um atropelo Vamos ver o que sai desse vídeo Beleza Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Em breve Eu volto a gravar os videologues Com mais calma Pra poder postar pra vocês Eu sei que eu tô devendo Mas não tá dando muito tempo Como eu já falei Nesse mesmo vídeo Né E é isso aí, gente Então até o próximo vídeo Beijo Falou Tchau 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 Tchau